Oi pessoal, eu vim nessa tarde falar pra vocês sobre a banana. A banana, vocês sabem que se ela estiver madura e você colocou ela na geladeira, ela empreta a casca, né? E corre risco, se ela estiver muito madura, de ela ficar assim, ó, com essa cor amarelada, assim, meia escura. E tem muitas pessoas que quando a banana tá assim, ou quando a banana madura demais, jogam fora. Não faça isso, pessoal, não joga. Eu vou mostrar pra vocês que eu vou reaproveitar essas bananas. Olha, aqui eu tenho uma já descascada sem cortar. Aqui eu já tenho várias já cortadas. E aqui eu tenho essa que acabei de tirar da geladeira, quem vê diz que tá estragada, né? Vou mostrar pra vocês que não está estragada. Olha, não está, está muito madura. E o que que eu vou fazer com essas bananas? Eu vou fazer um doce. Isso. Corto. Que elas já estão bem maduras, né? E eu já tô com várias aqui cortadas. Aí o que eu vou fazer? Deixa eu acender meu fogo aqui. Eu vou colocar dois copos de açúcar grosso. Dois copos de açúcar grosso. Dou uma mexida nesse açúcar. Deixa eu mexer aí. Essa panela vai ser meio ruim de eu trabalhar com ela, porque ela falta o cabo. É uma panela bem ativa que eu tenho, mas eu gosto muito dessa panela. Ela é grande e é grossa e dá pra fazer essas coisas e não muda muito. Eu vou precisar de um limão também. Meu açúcar tá aqui no fundo. Tem que deixar ele... Tem que deixar ele dar uma derretida e eu vou mostrar pra vocês. Enquanto isso, eu já vou espremer o limão na banana. Olha, espreme o caldo do limão. Não sei se tá mostrando aí. Eu tô gravando sozinha. Hoje tá uma delícia aqui onde eu moro. Tá chovendo, tá fresquinho. E eu vou precisar também de uma colher de manteiga. Eu vou explicar pra vocês o porquê. Essa manteiga é pra não deixar a banana grudar no fundo da panela. E o limão... O limão é porque eu vou fazer o doce de corte. Não vai ser doce de colher, doce de corte. Por isso eu vou precisar de tudo isso daqui. Dá mais uma mexida. Olha, gente. Quando o açúcar tá nessa consistência... Olha. Que ele já começou a derreter. Já virou uma farofa. Olha. Ele já tá meio derretido. Já virou uma farofa. Eu uso açúcar grosso, viu? Aí, coloca um copo de água. Um copo desses de... De requeijão. Coloca um copo de água. Nossa. Aí deixa ele desgrudar da panela. Deixa o açúcar desgrudar da panela. Agora que o meu açúcar já desgrudou da panela... Ele... Olha. Tá todo desgrudado. Mas ele ainda tá empelotado. Não tem problema. Eu vou colocar essa banana... Aqui dentro. Olha lá. Tá a manteiga... E a banana. Eu coloco... E vou mexendo. Cada mexida que... Que você mexe... A banana vai se desmanchando... E aquelas pelotas de açúcar também. Vai se desmanchando. Até porque a banana tá bem madura. Olha, gente. A banana tá madura, mas não tá estragada. Como eu falei pra vocês. Ela tá boa. Tá ótima. É só porque ela tá muito madura. E eu guardei ela na geladeira de ontem pra hoje. E hoje já é tarde. Então, ela empreitou a casca. Porque ficou na geladeira. Mas não está estragada. Depois que eu tiver... Aplantado esse doce... Eu... Eu vou usar... Essa vasilha aqui... Pra mim colocar o doce. E... E vou usar açúcar também. Eu vou usar o açúcar pra quê? Eu vou polvilhar o açúcar dentro da vasilha. Depois eu vou mostrar tudo em detalhes pra vocês.